E tudo indica que teremos mais uma corrida de rua na Fórmula 1, muito em breve. De acordo com o portal espanhol El Mundo, a direção da Fórmula 1 deverá anunciar muito em breve que a cidade de Madrid será palco do grande prêmio da Espanha a partir da temporada de 2026 da Fórmula 1, justamente quando teremos o novo regulamento da categoria. E em qual local em Madrid será realizado o grande prêmio? É nas ruas de Madrid. Teremos mais uma corrida em circuito urbano e temos até uma imagem que está sendo compartilhada nas redes sociais sobre o possível layout do circuito urbano de Madrid. Com isso, o circuito de Cataluña irá ficar fora da Fórmula 1, embora alguns portais apontam que o circuito de Madrid e o circuito da Cataluña poderão revezar o grande prêmio da Espanha, mas ainda não temos nada confirmado. O portal El Mundo informou que esse anúncio do grande prêmio da Espanha acontecer em Madrid era para ter sido realizado semana passada, mas por algum problema técnico, a direção da Fórmula 1 decidiu adiar esse anúncio. Então, vamos aguardar um pouquinho mais para saber realmente se teremos o grande prêmio da Espanha no circuito urbano de Madrid e, com isso, o fim da Fórmula 1 lá no circuito da Cataluña. Bom, agora quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de termos mais uma corrida no circuito urbano e, ainda mais, lá em Madrid? Gostaram do layout? Acham que essa corrida vai ter muitas emoções? Bom, deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! Tchau!